Calma aí que um fantasia, tô vendo ali o filme dos Miranha O que que eles tão fazendo? Hoje vamos tá salvando, agora nós viramos Miranha E ali eu abstei o Coringa Ei Coringa, para tu aí agora Levei no chute, na cara e nas costas Deixa comigo meu irmão aranha Coringa, vem logo, te pego agora Os filhos do Miranha, quer brigar? Eles vão ver o que eu sei fazer Vem que eu vou dar um murro em vocês Crianças, cês tem muito o que aprender Batendo nos Miranha, batendo nos Miranha Batendo nos Miranha, vem na sua cabecinha Batendo nos Miranha, batendo nos Miranha Batendo nos Miranha, vem na sua cabecinha Batendo nos Miranha, batendo nos Miranha Batendo nos Miranha, vem na sua cabecinha Assim não dá pra salvar o mundo Eu tento bater no Coringa, mas ele é muito forte Coringa, me espera Coringa, vou em casa e eu já volto Coringa, vou em casa e me espera Coringa, me espera Agora sim, vem Coringa, vem logo Agora nós vamos te dar uma coça Coringa, vou em casa e me espera Coringa, me espera Coringa, me espera Coringa, vou em casa e me espera Coringa, vou em casa e me espera Coringa, vou em casa e me espera Corimiminho, o que cê quis dizer? Eu quis dizer que eu ia correr Virarão, o que eu vou correr? Não adianta nós vamos pegar você Batendo no Coringuinha, batendo no Coringuinha Batendo no Coringuinha, bem na sua cabecinha Batendo no Coringuinha, batendo no Coringuinha Batendo no Coringuinha, bem na sua cabecinha Batendo no Coringuinha, batendo no Coringuinha Batendo no Coringuinha, bem na sua cabecinha É, duas, brisando, vai Agora sim, vem Coringa, vem logo Agora nós vamos te dar uma coça Opa, ali os filhos do piranha Vem suas, crianças, vou te dar uma coça Coringa